Tem saudade do ex? Sim Tem saudade do meu ex Salve, salve, youtuberi! Salve, salve, youtuberi! Fala, vaca! Vai, fala Essa é a Zou e Munhoche Gente, ela tá atacada hoje comigo, toda vez Ela tá indo onde eu tô indo, me arranhando, me mordendo Né, neném? Ah, tá, entendi Só que você, ela faz isso Uai, ela tava calma na hora que eu cheguei Qual que eu vi? O vídeo de hoje a gente vai responder perguntas desagradáveis que eu recebi no Instagram Ah, tem que ter medo Tá preparada? Não Tá sim Vai, começa Qual é a primeira pergunta? Já tomou banho com alguma amiga? Já Também já, normal Meu, eu não tinha uma coisa muito normal, sabia? Eu também, e com a irmã também É, então Meu, eu já tava ficando com uma pessoa O que você vai falar? O que você vai falar? Letícia, você tá me entregando de graça aqui Eu tava dormindo na casa do meu namorado, a gente tava fazendo uma resenha, chamei uma amiga minha, aí, esse dia eu também ganhei com ela, meu namorado, meu ex-namorado, ele ficou muito puto, muito puto, eu fiquei muito chateada É, porque você tomou banho com a amiga? É, eu também ganhei com a amiga E ele ficou puto por isso? Ele ficou puto por isso Ah, vai, dá o cu Nossa, não me irrita Qual a idade ideal para a primeira vez, na sua opinião? Ai, que pergunta é essa, Dudu? Caralho Perguntas desagradáveis Quer passar? Não, eu também Não pode passar A idade certa é quando casar e deu fim Independente da idade, a pessoa tem que ter muita consciência, né? Sim Porque depois que você faz a primeira vez, nunca mais vai ser a primeira vez Então você tem que saber o que você tá fazendo, com quem você tá fazendo e tudo mais Tipo assim, depois dos 17, você já tá com uma cabeça dura E eu acho que você tá mais pronta pra isso É que pra você é uma idade ideal, que você fosse falar assim Ah, eu acho que é tal Eu acho que é... Outra dia inteira, tipo de coisa 15 anos, sabia? Com quantos anos você menstruou? 11 anos Mano, minha história foi muito triste Porque... Na escola No meio da escola? Aham Mas vazou muito? Mas eu muito Caralho A minha primeira vez foi só um negócio assim Nossa, será que é? Daí minha mãe, ai, virou mocinha Ai, isso eu contando pra minha avó, tipo, umas coisas ridículas Você já gravou ou fez algum trabalho com alguém que não gostava? Tipo assim, eu posso gravar um vídeo pro YouTube com uma pessoa que eu não gosto Tipo assim, ou você, sei lá, fazer uma publicidade, aí você chegou lá pra gravar E quando você vê uma pessoa que você não gosta, tá lá Não, não é muito difícil ser alguém que eu não goste Ou eu gosto da pessoa, ou ela é indiferente pra mim É difícil falar, tipo assim, eu não gosto fulano Só se tiver briga e tal, mas é difícil brigar também É que tipo assim, as pessoas que eu briguei, não é brigar, tipo, xingar, tipo, de sair na porrada As pessoas que eu tretei, assim, é pessoas que não é na internet Então você não teve que trabalhar junto Puta merda, lembrei, tem sim Eu quero saber Publicidade ou vídeo? Pro vídeo Mas é de verdade? Amém Hoje em dia tem pessoas que eu já gravei que eu evitaria gravar novamente Tipo, eu não faço muita questão Mas não é nada também de briga, assim, não Já vivenciou alguma amizade tóxica? Sim Nossa, ela tá no checklist, assim, beloca em tudo, né? Creio Recente ainda, não me engano Não me engano Não seria tóxica a palavra, mas, tipo assim, eu tinha uma melhor amiga que ela era desde o prézinho Minha amigona, assim, até o colégio e tal Só que aí chegou numa fase da vida que ela começou a ter muita inveja de mim E, tipo assim, inveja ridícula, tipo assim Deu, ai, compra um tênis, sei lá, e quer esse tênis, vai lá e compra Sabe umas coisas, assim, meio esquisitas Aí eu... Mas também tá assim Isso faz muitos anos já Aí na época, tipo, eu tava ficando com um menininho lá, gente Namorandinho, né? Já era criança, tinha uns 3 anos Mas tava namorandinho o menino Aí ela pegou o número dele e começou a mandar mensagem pra ele Oxi Aham Nada a ver Aham Tipo assim, aí depois foram acontecendo outras situações Eu percebi que ela queria, tipo, ser eu Queria até meu namorado Queria ser eu em tudo Aí eu falei assim Aí a gente... Aí você passou Aí eu me afastei e nunca mais voltei a falar com ela, nunca mais Tem alguma parte do seu corpo que você sente vergonha? Nem, mas eu tenho Só que sim, eu vou falar uma coisa Eu vi um vídeo de hoje falando sobre isso Eu falei, mano, se eu me expor falando da minha insegurança O pessoal vai começar... Cair em cima da sua insegurança Vai acabar com a minha insegurança Tipo assim, eu vou falar assim Ah, eu tenho... Insegurança com o meu peito Com o meu peito Aí vai falar do seu peito Entendi Aí vai ficar mais uma segurança ainda, entendeu? As pessoas vão me alçar isso Aí as pessoas vão reparar e vão, tipo... Vai acabar comigo, entendeu? Nossa, você falou de uma coisa... Eu ia falar que não tem nada que eu não goste, assim Que eu sinto vergonha Só que você falou de uma coisa... Desse negócio do povo realçar Que eu lembrei Teve uma vez que eu fui gravar no resente Eu postei uma foto Eu tava com uma calça jogger Que ela é, tipo, elástico aqui Larguinha E eu tava com um tênis Que ele tinha um salto, tipo, enorme E a foto foi tirada de baixo Aí, uma menina comentou assim na foto Nossa, coitada Ela tem aquele problema lá na canela Que é fina e desproporcional pro corpo A menina comentou isso Aí eu peguei, olhei a foto, assim Tipo, realmente A minha canela é muito fina, gente Só que nunca foi uma coisa que me incomodou Só que daí quando ela comentou Eu dei um zoom Eu falei assim Nossa, será que eu tenho problema na canela? Tipo, ela falou afirmando Ai, coitada dela Ela tem aquele problema lá Qual a sua religião? Eu sou católica Eu também Você tem um seio maior que o outro Ou os dois são iguais? Então, vamos medir aqui o tamanho Vamos medir Cadê a régua? Eu acho que o meu é bem proporcional Eu também acho Eu não sei direito agora Eu acho que é o esquerdo Mas tem um peito Que tipo, a maioria das meninas É esse peito que é o menor Quando eu comecei Que era os peitinhos, né Esse lado começou a crescer muito Muito, muito E esse lado eu comecei Tipo, assim Tava crescendo Mas não tava crescendo como esse Entendeu? Então, mas tipo Agora hoje em dia é normal É, tipo, é normal Você conta sobre coisas íntimas Pros seus pais Ou pra alguma amiga? Conto pra amizade Uma coisa super normal Pra você ver aquele dia Que com o Devo Eu tava só passando Na minha cabeça Eu não digo Eu falei uma coisa pra Dodô E a minha foda Que eu nunca mais esqueço Ah, então Ninguém esquece Se eu não pergunto É É isso aí Não pode falar Aí eu conto as coisas pra minha mãe Pro meu pai Eu não conto E nem pro meu irmão A única coisa de família Que eu conto É pra minha mãe E as amigas Tipo assim Pra minha mãe Eu sempre conto tudo O que é acontecendo E pra amiga Só se for alguma coisa Muito relevante Tipo, uma situação Assim, muito relevante Aconteceu Eu falo Meu, você não sabe Aconteceu isso Isso e isso Se for uma coisa normal Eu não gosto de contar Tipo, sabe Não, tipo assim Sabe, por exemplo Você ficou com um cara lá Aí chega pra você Mano, eu fiquei com o cara E é assim E foi de tal jeito E aconteceu isso Você conta Mas eu não É que não sei Tipo assim Eu não ia gostar Que a pessoa contasse de mim Falei assim, ah, eu fiquei com a Dodô E... Entendeu? Aham Entendeu? Entendi Então Mas eu gosto de ouvir Eu gosto de ouvir e contar Então eu vou te contar uma coisa Depois Já entupiu o banheiro da casa de alguém Já, né Eu não vou falar isso Mas eu não vou contar o que aconteceu Você já entupiu, é Não precisa A própria pergunta já diz Mano, se eu contar um negócio Eu vou te contar esse negócio Porque a pessoa que sabe É a Ana Júlia Ah, uma vez eu saiba da sua casa Não entupiu Mas eu... Soltou meu intestino Nossa, que intestino Nossa, caguei horrores na sua casa Na outra Aqui não dá nem tempo, né? Ó, última perguntinha extra Nem ia ter essa Mas eu fiz questão de selecionar Presta atenção Sente saudade do ex? Sim Tenho saudade do meu ex Nossa, Letícia Sério mesmo? Brincando? Caramba, você acha mesmo? Ai meu Deus Meu Deus Tá danhando o relacionamento, né? Mas muita gente pergunta isso Daí eu tenho muita saudade Porque o Vini tá aqui toda hora Também gravando É, então Tá tudo dia aqui em casa Eu não faço cor que não Mas tá bom, né? Mas A gente é muito amigo Mas é uma coisa que todo mundo Me perguntei, sabia? É foda Porque tipo assim Você terminou só que você continua vendo a pessoa Coitada do Henrique, né? Ele aceita de novo? Não Não, mas é meu trabalho Então vai ter que aceitar Bom, é isso Foi de leve até, né? Meu, de boa Foi bem anatório Eu acho engraçado Algumas coisas É resenha, é resenha Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Segue a gente lá Pra participar de vídeos como esse De perguntinhas Até o próximo E Fuuu Beijo Beijo E aí Tchau 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 Tchau